Economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O governo de Mato Grosso do Sul prepara pauta para a próxima reunião com o presidente Lula. Entre as pautas estão a conclusão da UFN3 e a duplicação da BR-262. Três Lagoas registra 132 casos notificados de dengue no começo deste ano. Feira Central terá mais um dia de funcionamento na semana. Cascaleira será transformada em parque ecológico. Ladrões arrombam loja para furtar motocicletas. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o diretor-presidente da rede de supermercados Novo Estrela, o Joaquim Barbosa, que vai falar de mais uma promoção em comemoração ao aniversário da rede. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência, viu? Ora, nós vamos falar aqui do falso PIX. Teve uma mulher de 21 anos que caiu no golpe do falso PIX Prejuízo. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes tudo o que aconteceu, Ana. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Benedetti, bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Aqui em Três Lagoas teve uma Olimpíada de redação e o João Gabriel foi o vencedor. E o prêmio dele, uma viagem para a Europa. Já já eu volto com mais informações. Tá certo, Bia. Vamos com o destaque agora do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. O ano de 2023 só está começando e a gente volta a falar de oportunidades de cursos de qualificação. Desta vez, oferecidos pelo Senac. Detalhe, gratuitos. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael, já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta quinta-feira, 6 horas e 34 minutos. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. E chuva rápida durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. E Beto Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está nos assistindo, está nos ouvindo também pela Cultura FM. Temperatura marcando 25 graus. Agora, a umidade relativa do ar neste momento é de 82%. Ontem, no final do dia, nós tivemos chuva mais uma vez. Mais uma vez a chuva apareceu, só que o calor não dá trégua de jeito nenhum, né, Ana? Pois é, e essa madrugada também. Choveu bastante nesta madrugada aqui em Três Lagoas, né? E olha só, neste momento estamos vendo aí imagens das ruas de Três Lagoas, do tempo para quem está pela TVC e pelas redes sociais. O nosso cinegrafista Edson Carlos está mostrando aí como está o tempo, inclusive a movimentação na Avenida Ranufo, Marques Leal, já uma movimentação intensa de veículos nesta manhã. Olha para quem trafega aí pela Ranufo, Marques Leal, para quem vem do estado de São Paulo, sentido Três Lagoas, já pega um movimento intenso de veículos, ônibus, carretas, movimentação grande. E a gente vê imagens do tempo, tempo carrancudo, nublado, tempo escuro nesta manhã de quinta-feira aqui em Três Lagoas. Porque as chuvas, gente, intensas aí no período vespertino estão cada vez comuns nesse verão, e a previsão para esta quinta-feira não é diferente. Em Mato Grosso do Sul, o céu amanhece então com o sol e algumas nuvens, né? Mas em outras cidades o sol ainda não apareceu, como é o caso aqui de Três Lagoas, e tem pancadas de chuva já para esta quinta-feira, em alguns municípios para o período da manhã, para outros no período da tarde e também para a noite tem previsão de chuva aqui no estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, na região leste, aqui é a região do Bolsão, onde está Três Lagoas, a mínima prevista para hoje será de 23 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. Já para a capital do estado, a previsão é de mínima de 21 graus e máxima de 30 graus. Em Dourados, a máxima deve chegar aos 29 graus. Está aí então a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em todo o estado. Tem previsão de chuva, viu gente? Para hoje então pode ter pancadas de chuva a qualquer hora do dia. 6 horas e 37 minutos agora, 6h37. Nós vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras notícias do setor policial. Albert Silva, infelizmente, continua muitas ocorrências policiais, golpe, mulher batendo em homem, homem batendo em mulher. São muitas brigas e muito trabalho para a polícia. Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você. Bom dia para o Beto Silva. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, as ocorrências não param, viu? A gente sempre chega de manhãzinha, vai pegando aquelas ocorrências e sempre tem desentendimentos, tem furto, tem roubo. E aí por aí vai, viu Ana? E a gente começa com as ocorrências das últimas 24 horas desta quinta-feira porque ontem um homem de 43 anos procurou a delegacia após ser agredido por socos, tá? Com socos, com chutes pauladas pela ex-mulher do tio. Isso aconteceu na Vila Teresinha, aqui em Três Lagoas. Ele relatou à polícia que estava em sua casa quando a mulher partiu para cima dele sem motivo aparente, segundo esse homem, né? Acabou ali agredindo ali com socos, com chutes e inclusive também, Ana, até pauladas, viu? Aí ele procurou a delegacia de pronto-atendimento para fazer um boletim de ocorrência por lesão corporal. Agora resta saber o que esse homem fez para essa mulher aí para ter tomado chute paulada, suco, né? Pela mulher aí do tio, viu? Isso aconteceu no bairro Vila Teresinha, aqui em Três Lagoas. Agora, outro fato também que chama muita atenção, Ana, e muita curiosidade também das pessoas, e vale as pessoas ficarem também um pouco atentas, né? A essa informação, porque uma mulher de 21 anos, ela caiu num golpe ontem aqui em Três Lagoas. Ela disse que numa página, numa rede social, no Instagram, ela viu aí, né, uma página, uma pessoa oferecendo aplicações com bons resultados, com retorno imediato, né? Ela fez contato aí com a autora, né? E essa mulher aí acabou passando uma tabela de preços, viu? Uma tabela de preços de aplicações. A vítima, né, essa mulher de 21 anos, ela acabou se interessando, em fazer uma aplicação no valor de R$ 400,00. Em retorno, ela fazendo essa aplicação de R$ 400,00, Ana, ela iria receber R$ 4.000,00. O que ela fez? A vítima foi lá, fez o depósito via Pix de R$ 400,00, imaginando que em minutos ou em algumas horas, iria receber aí R$ 4.000,00. Dito e feito, mas não concluído, Ana. O que aconteceu? Ela fez aí o pagamento de R$ 400,00 e não recebeu os R$ 4.000,00 de volta. Ela se deu conta que, infelizmente, teria caído em um golpe, porque a mulher, né, que estava em contato com ela, acabou sumindo, viu? Não teve mais contato, bloqueou, né? A foto ficou já preto e branco, sumiu a foto aí do aplicativo, né? Então, ela se deu conta que, infelizmente, caiu num golpe. Portanto, muito cuidado, viu? Se você receber aí, né, alguma informação, né, ou alguma consulta de que você vai aplicar tal dinheiro para receber a mais, tome muito cuidado que você pode estar caindo num golpe. Todos os dias a gente vem falando sobre golpe em cima de golpe aqui entre as lagoas. Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva. Olha, sinceramente, não dá para acreditar que ainda tem pessoas que acreditam nisso, né? Que se você depositar tanto, você vai receber uma quantia maior. Onde isso, gente? Dinheiro não cai do céu. É umas coisas, assim, que não dá, né? Toda semana tem alguém caindo em golpe em Três Lagoas. Não tem uma semana que a gente não passa falando aqui de alguém que perdeu dinheiro em algum golpe. São os mais variados tipos de golpes realizados aí pelos golpistas. Gente, agora esse negócio, ah, deposita tanto que eu vou te dar tanto, você vai receber tanto. Acorda, gente, acorda. Olha, quanta gente tendo prejuízo por conta disso. Às vezes é questão de ganância também, né? Não, não pode. Está na hora das pessoas se alertarem, se atentarem para isso. O tanto que a gente fala, o tanto que a gente orienta as pessoas. Não existe esse negócio. Você acha que pode, Beto? Vou te dar tanto, vou te dar 400 reais e vou ganhar 4 mil reais, um exemplo. A maioria das pessoas é por ganância, justamente. Como que eu posso pagar para ganhar? É, do nada. Não tem sentido, né? Papai Noel não existe, né? Não, não tem sentido. Ah, eu vou dar 500 reais para receber 5 mil. É, do nada. Primeiro você paga, depois eu devolvo. Do nada. Não dá, né? Não, não dá, gente. Olha, sinceramente, o negócio está ficando complicado. E olha que tem tido muita orientação aí. A polícia tem orientado muito sobre essa questão de golpes. E ainda assim tem gente perdendo dinheiro, hein? 6 horas e 43 minutos agora. 6 horas e 43 minutos. A gente fala ainda sobre o setor policial, gente. Porque, olha só, resultado de investimentos feitos pelo governo do estado aqui em Mato Grosso do Sul, investimentos em infraestrutura, em tecnologia resultaram em apreensões de cocaína em Mato Grosso do Sul, que aumentaram muito essas apreensões aqui no estado, tá? É um aumento expressivo no comparativo entre 2021 e 2022, totalizando um crescimento de 82% entre os dois períodos, de acordo com o levantamento da SEJUSP, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Em 2021, foram apreendidas mais de 6 toneladas de cocaína em todo o estado. Já no ano passado, a quantia quase duplicou, saltando para mais de 11 toneladas. A apreensão de pasta base também foi maior, conforme o relatório apresentado pela SEJUSP. Mais de 1,8 toneladas em 2021, né? Que foram apreendidas. No ano passado, foram mais de 5,4 toneladas. O montante representa apreensões realizadas por todas as forças estaduais de segurança. Isso é muito bom. Tem que investir cada vez mais em tecnologia, em logística, em estrutura, em infraestrutura, para combater o tráfico de drogas. 6 horas e 44 minutos, 6 e 44, ainda sobre criminalidade, gente. Mais um estabelecimento comercial aqui de Três Lagoas foi alvo de ladrões. Desta vez, uma loja de motocicletas. Por sorte, gente, os ladrões não conseguiram aí levar os veículos. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O vídeo mostra o cenário de destruição. Esta loja de motocicletas está localizada na Avenida Rosário Congro, em Três Lagoas. No último final de semana, foi alvo dos ladrões. E foram os vizinhos e alguns amigos que avisaram os proprietários sobre a tentativa de furto. Quando os donos chegaram, a polícia militar já estava no local. No vídeo, é possível ver as pedras que foram arremessadas para quebrar a porta de vidro. Após a ação dos criminosos, os donos precisaram recolher os cacos de vidro, limpar e organizar tudo. O vídeo que acabaram de assistir aconteceu aqui nesta loja de motocicletas, localizado na Avenida Rosário Congro, na esquina da Viela Martins. Os ladrões arrombaram a porta de vidro e tentaram furtar a motocicleta. Sobre este caso, vou conversar com a empresária. Carol, quando foi que aconteceu? Foi na noite de sábado para domingo. A gente recebeu notificação da SVM que a loja estava sendo roubada e as pessoas estavam aqui fora. Os vizinhos avisaram aos policiais e a gente chegou aqui e a polícia estava já aqui na frente. A gente chegou aqui, se deparou com o blindado desquebrado, com alguns objetos nossos já não estavam mais aqui. E a gente só notou que eles não tinham conseguido levar as motos. Mas o objetivo foi levar as motos porque eles vieram em cinco pessoas, a gente já sabe que estava com o carro na esquina. Então, assim, só não conseguiram levar as motos. Agora, Carol, qual é a sensação que você tem nesse momento, o empresário que investe, paga impostos e se depara com a sua loja arrombada? Realmente, a gente ficou bastante desapontados e desanimados no final de semana. Uma porque a gente chegou aqui, viu todos aqueles vidros quebrados, eu comecei a chorar muito, vendo principalmente porque eu e o Lucas, a gente é uma loja que veio de baixo. Então, é uma loja que sempre está assim, falando para as pessoas acreditarem em seus sonhos, no empreendedorismo. O nosso público-alvo de clientes, a gente chegou até a saber que os meliantes, os autores, eles falaram que era porque estavam tirando de ricos para poder pegar para eles. Só que o nosso público-alvo são clientes, assim, de categoria que as pessoas, normalmente, elas não conseguem ter nada na vida. Então, se observarem no nosso Instagram, eles entram aqui, eles se sentem acolhidos, eles conseguem realizar os sonhos na nossa loja. Então, a gente realmente ficou desapontado, até mesmo pelo público, sabe, por conhecer a nossa história, saber que a gente veio de baixo, mas assim, acabar acontecendo isso justo com a gente. Carol, o que foi furtado? Como eles não conseguiram, o alarme disparou, os vizinhos começaram a gritar, eles não conseguiram tirar as motos, eles furtaram uma coleção de capacetes minhas, da marca GV, do Valentino Ross, que hoje em dia nem são vendidas. E foi isso que eles furtaram, eles conseguiram tirar mais nada, porque acabou que um PM, cliente nosso, chegou no local e eles se evadiram. Obrigado pelas informações. Os ladrões também não conseguiram levar as motocicletas, porque elas ficam presas através de cabo de aço. Volto aos estúdios. Muito obrigada, Israel. Lamentável, né, gente? Olha quantos estabelecimentos comerciais também, alvos aí de furtos, arrombados. Nesse caso, a sorte é que as motocicletas não foram anuevadas, mas os capacetes. E o prejuízo, né, gente? Só de uma porta ser arrombada, às vezes de quebrarem ali o vidro. Então, tudo isso já era prejuízo para o proprietário, mas está demais em Três Lagoas. Muitos furtos. Todos os dias a gente tem falado aqui de arrombamentos, estabelecimentos, furtos registrados na cidade. Está difícil a situação em Três Lagoas, hein? 6 horas e 48 minutos. 6 e 48. E a gente fala agora de uma reunião que o governo do Estado vai ter com o presidente Lula, viu, gente? Com o objetivo de otimizar as demandas de Mato Grosso do Sul com o governo federal, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, ele foi ontem, quarta-feira, ao Escritório de Representação de Mato Grosso do Sul, em Brasília, para dar início às atividades que serão desenvolvidas ao longo deste ano. Entre as pautas que devem fazer parte da reunião dos governadores com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estão à conclusão da fábrica da UFN3, aqui em Três Lagoas, a fábrica de fertilizantes, que está com 80% das obras prontas e deve gerar mais de 7 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Também na pauta, gente, está a duplicação da BR-262, uma das principais vias de escoamento da produção do Estado. Também deve fazer parte da agenda. O projeto atende o trecho que liga Campo Grande a Três Lagoas, passando por Água Clara e Ribas do Rio Pardo. Com os projetos das novas fábricas de celulose da Arauque e da Suzano, o volume de mercadoria será escoado pela rodovia. A estimativa é que apenas o projeto cerrado da Suzano deva produzir mais de 4 milhões de toneladas de celulose por ano, que serão escoadas por caminhões pela rodovia a partir de Ribas do Rio Pardo. Com a coordenadora Marilene Pimenta, do escritório de representação, o secretário organizou as prioridades de Mato Grosso do Sul, que devem entrar na pauta da reunião dos governadores com o presidente Lula, prevista para acontecer ainda neste mês. Então, o Eduardo Rocha disse que teve a incumbência de traçar já uma pauta das demandas do Estado para tratar com o governo federal. O governador Eduardo Riedel pediu para o secretário da Casa Civil adiantar essa interlocução com a União por meio do escritório de representatividade de Mato Grosso do Sul em Brasília. Pautas importantíssimas, né, gente? Nós falamos ontem aqui sobre essa questão da retomada da UFN3. O novo ministro da Agricultura, ele anunciou que a Petrobras vai retomar três fábricas de fertilizantes. Não citou quais são essas fábricas, mas uma das fábricas da Petrobras que está paralisada é a de Três Lagoas, a UFN3. E outra pauta importante também é essa questão da duplicação da BR-262, né? A gente sempre fala que já passou da hora desta rodovia ser duplicada. É um caos esta rodovia. Quantos acidentes já foram registrados? Quantas mortes registradas na BR-262, já considerada a rodovia da morte? É uma rodovia de pistas simples, tem muitas curvas, buracos. É uma pista horrorosa. Fica complicado você fazer aí ultrapassagem nesta rodovia diante da quantidade de carretas, de caminhões que trafegam nesta rodovia. E a preocupação aumenta ainda mais agora com a construção desta fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo. Porque hoje muitas carretas de celulose, carregando celulose, já passam, já trafegam pela BR-262. Porque hoje o plantio de celulose se espalhou para todo o estado. Muita celulose, é muito eucalipto que vem para Três Lagoas, vem desta região aí de Água Clara, né? De Ribas do Rio Pardo. E agora com a construção desta nova fábrica em Ribas, vai aumentar ainda mais o volume de carretas, transportando celulose pela BR-262. Então, a duplicação desta rodovia, ela é urgente, né? Já passou da hora desta rodovia ser duplicada. E se a UFN3 for retomada, vai aumentar ainda mais o número de carretas, de veículos longos, transportando na rodovia. Então, algo precisa ser feito aí o quanto antes para evitar transtornos e mais acidentes na BR-262. A gente fica torcendo para que esses dois projetos realmente aconteçam, para que a Petrobras retome a obra da UFN3, conclua esta fábrica, porque vai gerar muito empregos durante o período de construção, mas depois também, no período de operação. Sem contar que a UFN3 deve atrair para Três Lagoas outros empreendimentos importantes. E isso é de fundamental importância para a economia da cidade, para a economia do Estado e para o Brasil, que hoje depende muito da compra de fertilizantes de outros países. E a BR-262, a gente não precisa falar mais da importância da duplicação desta rodovia. Então, a gente fica torcendo para que o governo do Estado tenha êxito aí nessas duas pautas. Tem outras pautas que serão discutidas, mas estas a gente julga de relevância diante de tudo isso que eu já mencionei. E agora tem a Simone Tebbit, que é ministra do Orçamento também, e isso deve facilitar a interlocução entre o governo do Estado e o governo federal. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6h54. A gente fala agora sobre a Feira Central de Três Lagoas, porque a feira, gente, deve funcionar em mais um dia da semana. É isso mesmo. A Feira Central de Três Lagoas passará a atender às sextas-feiras também. Eu conversei com o presidente da Associação dos Feirantes, o Alessandro Carneiro, que falou a respeito destas novidades, inclusive da inauguração do estacionamento em frente à feira. As expectativas estão grandes, né? Porque nós estamos aí há alguns meses já aguardando a conclusão das obras de estacionamento, e nós estamos vendo ali que elas estão finalmente mesmo, e acredito que nos próximos dias a Prefeitura irá divulgar a data dessa inauguração. Creio eu que será mesmo numa sexta-feira, né? E a partir do momento da inauguração, a feira passará a funcionar também nas sextas-feiras à noite, a Praça de Alimentação, né? Ressaltando bem que a Praça de Alimentação passará a funcionar na sexta-feira, a partir do momento da inauguração do estacionamento. Por que a parte do hortifrutis não? Ainda não tem uma demanda, né? A parte do hortifrutis já funciona três vezes na semana. Então, assim, tudo depende da demanda. E demanda de cliente e oferta de produto também. Hoje, os três dias da semana atendem perfeitamente a população. Então, acredito que se houver uma necessidade no futuro, nada impede. Mas hoje o que tem planejado é isso. São os três dias da semana. Segunda, quarta e sábado. Hoje já funciona três dias, agora de sexta vai ser quatro dias. Isso. Só que os quatro dias da Praça de Alimentação, segunda, quarta, sexta e sábado. A parte de hortifruti, segunda e quarta à noite e no sábado de manhã. E existe a possibilidade da feira funcionar todos os dias? Não foi estudado sobre isso ainda, né? O prefeito ressalta bastante que quem tem que determinar isso são os feirantes, né? Eu acredito que no futuro nada impede de fazer um levantamento, um estudo da viabilidade para ver se há necessidade de funcionar. Mas hoje, igual eu estava falando, hoje a demanda pede só esses três dias na Praça de Hortifruti mesmo. E agora com o funcionamento do estacionamento, com a abertura do estacionamento, deve facilitar também e aumentar o movimento na feira, né? Nós esperamos que sim, porque vai melhorar bastante a condição de acesso, né? Hoje, com as chuvas, o entorno aqui onde está sendo usado, tem um pouco de lama ainda. Então, com a liberação, com a conclusão da construção do estacionamento e a liberação, vai melhorar 100%, porque os carros vão ficar em local tranquilo, sem lama, né? O acesso tanto para os feirantes quanto para os munícipes será bem melhor. Agora, o que precisa melhorar é a climatização aqui, né? Porque o calor continua, né, Alessandra? É, esse calor aqui é um caso sério, Ana. O que acontece? A Prefeitura já está viabilizando a licitação para a instalação dos climatizadores, né? A gente sabe que já tem os climatizadores e a Prefeitura está viabilizando. Também estamos estudando a possibilidade de colocar o exaustor, além do climatizador, o exaustor, né? Mas tudo está em estudo ainda, né? Os climatizadores já estão na parte de licitação da mão de obra. Então, a gente aguarda aí para os próximos meses que isso aconteça, né? Porque tem uma morosidade natural desse processo, porque tem que abrir o processo licitativo e depois concluir ele, né? Então, tudo tem uma certa demora mesmo. Mas a gente vai suportando aqui e eu acredito que na condição que nós estamos hoje, já é uma condição bem melhor do que nós tínhamos há algum tempo na rua, né? Então, dá para esperar mais um pouco, porque a melhoria, quando ela chegar, ela vai ser bem-vinda também. Agora, Alessandra, alguns feirantes têm colocado se permanecer do jeito que está, com as cobranças, com valores, fica difícil manter os boxes aqui na feira. Vocês têm conversado sobre isso? Tem alguma novidade em relação aos gastos aqui? Sim, constantemente, né? Nós estamos aí com um projeto para... Hoje nós temos uma despesa de água, de luz, de gás e essa despesa é rateada de uma forma bem precária, né? Mas nós estamos aí com um projeto para a construção do poço artesiano. Acredito que para o próximo mês esse poço já sai. O prefeito pediu para a gente aguardar para... Ou a prefeitura faz no próximo mês ou a gente mesmo, como associação, assume esse custo, né? Então, com isso já diminui um pouco dessa despesa nossa. Nós estamos pleiteando aí também a possibilidade da energia solar. O custo é muito alto, então precisa haver toda uma viabilidade, mas se a gente conseguir isso também, vai diminuir esses custos. Agora, o feirante, ele tem que entender que nós estamos numa condição aqui que é totalmente diferente do que era no passado. No passado, a associação, ela tinha um custo mensal de em torno de 5, 6 mil. Hoje, esse custo mensal da associação, isso porque a prefeitura ainda está pagando uma parte para a gente. O custo total da associação gira em torno de 50 mil. Então, assim, é o custo do prédio, é a manutenção do prédio, é a limpeza do prédio, é a energia. Então, gente, o feirante muitas vezes pensa que ele gasta energia só da tomada que ele liga ali a máquina dele. Mas tem toda a estrutura do prédio, né, que demanda manutenção, troca de lâmpada, volta e meia uma torneira quebra, alguma coisa quebra. A gente tem que estar com isso aí. Nós temos aqui mão de obra que a gente paga para limpar as mesas. Então, tudo gera custo. Então, assim, isso não existia no passado e existe hoje. Então, essa é a nossa, como é que fala, é a nossa realidade do momento. Esse custo, para diminuir, ele, a gente precisa de, no caso aqui, seria só mesmo a energia solar e o poço artesiano. Porque os demais custos é impossível diminuir. A gente tem que ratear e o feirante tem que explorar da melhor maneira possível esse prédio para que ele possa arrecar com as suas contas também. Hoje, quantos feirantes tem aqui? Em torno de 140 feirantes. Ainda tem espaço? Ainda tem espaço, inclusive na praça de alimentação. Nós temos dois box ociosos na praça de alimentação e em torno de 20 box ociosos na área de hortifrute. Quem tiver interesse, basta procurar a secretaria, fazer o cadastro, né, eles vão fazer uma triagem para ver o produto que a pessoa quer trabalhar. Acertando com a secretaria, vem e fala com a associação. Nós vamos explicar como que funciona as taxas da associação e o comerciante está apto para trabalhar. É, está aí, né, gente? Presidente da Associação dos Feirantes de Três Lagoas, o Alessandro Carneiro, falando um pouquinho sobre o funcionamento da Feira Central. Essa novidade, então, a feira terá mais um dia de funcionamento. Às sextas-feiras à noite, a feira vai funcionar também. Agora, essa questão do calor na Feira Central, vou te falar uma coisa. O lugar quente é essa Feira Central, né, gente? Já passou da hora da Prefeitura instalar esses climatizadores ali. Esses aparelhos já foram doados por uma empresa, por uma indústria aqui da cidade como contrapartida. Então, está demorando demais para instalar esses aparelhos na Feira Central. Um calor insuportável nesse prédio da feira. Complicada a situação, né? Eu sempre falei aqui que desde o início, desde a construção desse prédio, já deveriam ter previsto isso. Climatizadores, um ambiente climatizado, verdura, murcha ali. Eles têm que ficar jogando água, sem contar com os clientes, né, que vão até o local. É difícil a situação ali na feira. Sete horas e um minuto agora, sete um, nós vamos no intervalinho. A gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos transtornos aí dessa chuvarada. Muitas ruas alagadas, moradores sofrendo nesse período de chuva. Vamos falar sobre casos de dengue. Vamos falar da cascaleira também. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais. E na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Becele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. RCN Notícias 7 horas e 4 minutos agora, 7 e 4. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. e interagindo com a gente. Eu quero aqui agradecer a participação dos nossos internautas. Daqui a pouquinho eu vou ler os recadinhos que estão chegando aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC, e também através do nosso WhatsApp, que é o 999840163, porque às 7 horas e 4 minutos, 7 e 4, a gente fala agora sobre dengue, viu gente? Porque Mato Grosso do Sul teve um aumento de 306% nos casos prováveis de dengue em uma semana, viu? A Secretaria de Estado de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul divulgou ontem o boletim epidemiológico da doença. Até o momento, graças a Deus, não houve mortes neste ano. Nos primeiros 18 dias deste ano, Mato Grosso do Sul registrou 1.106 casos suspeitos de dengue, sendo 120, na verdade, 229 já confirmados. Os demais aguardam resultados de exames, viu gente? Na semana anterior, eram 272 casos suspeitos e 25 confirmados. Olha o salto que deu de casos suspeitos e de casos confirmados de dengue aqui em nosso estado. E por falar em dengue, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente a respeito dos casos de dengue aqui em Três Lagoas. Albert Silva, a situação aqui em Três Lagoas não é diferente do estado e os casos notificados também aumentaram. Bom dia pra você. Oi, Albert. Vamos verificar o microfone aí. Tivemos um probleminha no microfone com o Albert, né? A gente vai ao vivo com o Albert Silva, que vai trazer informações pra gente agora a respeito dos casos de dengue aqui em Três Lagoas. Conforme eu disse, em todo o Mato Grosso do Sul, houve um aumento de casos notificados e também de casos suspeitos aqui no estado. Muitos casos de dengue neste mês de janeiro. É um período de chuva, período de calor, período propício, né? Para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. E ontem a Secretaria de Saúde, Albert, divulgou mais um boletim com os casos de dengue registrados aqui em Três Lagoas. Bom dia. Bom dia. Bom, estamos tendo probleminha de conexão aí com o Albert. Albert, a gente não está conseguindo te ouvir, tá? Então, gente, o que a gente estava falando, né? A situação é preocupante porque agora é o período de chuva, é o período de calor, aumenta-se os casos de dengue em todo o estado, em todo o Brasil. E é por isso que a população precisa ficar atenta, gente. Verificar os quintais. Choveu ontem, choveu nesta madrugada. Já vai no seu quintal, dê uma olhadinha, verifique se não tem água acumulada para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Porque, infelizmente, muitos casos notificados. Nós estivemos, inclusive, nesta semana na UPA, né? Fazendo uma reportagem lá no local. E aumentou muito o número de pessoas, de pacientes com suspeitas de dengue. Então, isso traz reflexo, inclusive, no atendimento da UPA e das unidades de saúde. Por isso que é importante cada um fazer a sua parte. O Albert já está aí? Sete horas e sete minutos? Sete, sete? Então, daqui a pouquinho, a gente volta com o Albert falando sobre essa questão dos casos de dengue. A gente fala agora dos recadinhos que a gente está recebendo aqui através do Facebook do JP News, transtornos da chuva, gente. Não é só dengue, não. A chuva não traz problema só para dengue, não. Mas para os moradores de Três Lagoas, também. A gente recebeu aí, Beto, uma foto, fotos, inclusive, do pessoal ali do bairro Vila Alegre. Gente, a situação atrás do parque de exposições aqui em Três Lagoas, complicadíssima. Olha a lama que está atrás do parque de exposições. A rua ali, lateral, a Egide Tomé, é praticamente intransitável, gente. Olha a situação das ruas aqui em Três Lagoas, nesse período de chuva. A situação aí do bairro Vila Alegre. Quem mandou essa foto para a gente foi o Ferrugem, lá da Borracharia. A gente quer agradecer, viu, Ferrugem? Obrigada aí pela tua audiência, pela tua participação. Mandou as fotos para a gente mostrando a situação em que se encontra essa região do bairro Vila Alegre. O problema antigo. Não dá nem para andar, para transitar direito ali. E a pé, esquece, né? Não tem nem como passar a pé aí no local. A prefeitura anunciou, inclusive, algumas obras aí de drenagem para esta região. Vai pavimentar algumas ruas. Mas até agora, dá nada, né? E aí, nesse período de chuva, a situação fica difícil, complicada. E os moradores pedindo providências. Ontem, inclusive, eu estava andando de bicicleta à noite, nesta região aí da cidade. Passo por várias ruas da cidade, pedalando à noite. Gente, essa região do Alvorada, Vila Alegre, que horror que está isso. Essa região aí nas proximidades do Madrugadão. Mas é feio o negócio. Mas tem lama para tudo quanto é lado. Posso e não consegue andar. O Albert, inclusive, depois vai mostrar para a gente. Tem a situação aí da ciclovia também, na Ranufo, Marques Leal. Mas essa região do Jardim Alvorada, nas imediações do Vila Alegre, gente, não tem asfalto em muitas ruas ainda. E poças de água, eu não sei como que alguns moradores conseguem transitar. A coisa ali próximo, aquele condomínio, Dom Jardim. Como que chama ali, Beto? Aquele da Jari Mercante, naquela... Dom Elchal, né? Aquela região ali, pelo amor de Deus, hein? Feio o negócio. E o Maristela também, né, Beto? A gente recebeu aí fotos. Olha isso. Como que chama essa rua aí, Beto? Olivia Garcia Dias, no bairro Jardim Maristela. Olha a situação, gente. É lama pra tudo quanto é lado. É época de seca, tem um problema da poeira, né? E aí, na época de chuva, é isso aí que a gente está vendo. Lama e os moradores sofrem. Quem tem bicicleta, moto, é difícil, hein? Tá complicado a pé também pra sair de casa. Olha essa região do Maristela também. Falta-se muita infraestrutura, asfalto. A gente viu aqui nos últimos anos, foram feitas muitas obras, né? Muito asfalto. Houve um aumento da pavimentação asfáltica em Três Lagoas, obras de drenagem também, mas falta muito ainda. Mas falta muito pra Três Lagoas ter a infraestrutura que merece, né? Pela situação da cidade, enfim. Cidade que tem a arrecadação que tem, precisa aumentar a sua infraestrutura. Não tem mais condições dos moradores continuarem convivendo com esses problemas. Problemas antigos que a gente tem falado há tanto tempo. E chega agora, nesta época do ano, que a gente recebe de reclamações. Eu vou te falar um negócio, hein? Quantas reclamações a gente tem recebido aí de ruas intransitáveis. Mas tem muitos bairros ainda que estão na rua de terra, não tem asfalto, lama, poça, coisa feia em alguns bairros da cidade. Basta vocês darem uma andada aí pra ver o que a gente está falando. Essa região do Jardim Oiti também, é umas regiões, assim, bastante críticas nesta época do ano. Falta muito asfalto ainda, hein? A prefeitura vai ter que investir muito em infraestrutura pra melhorar as condições aqui na cidade. Sete horas e onze minutos, sete e onze. Eu quero aqui agradecer a audiência da Edilene Veríssimo, mandou recadinho pra gente já através do Facebook do JP News. Bom dia, viu, Edilene? Obrigada pela audiência. A Rosana Magalhães também na sintonia. A Marina Gomes. A Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Saudades, viu? A Dorcelina Rodrigues também na audiência. Ela diz, bom dia, Ana. Que Deus abençoe nosso dia. Eu adoro você. Ô, minha querida, obrigada pela audiência e pelo carinho, tá bom? A Regina Ferreira também, desejando um dia abençoado pra todos nós. Amém. Que assim seja, viu, minha querida? O Jurandir dos Santos também na audiência. Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Realmente, essa feira, nesse galpão, parece um forno, né? E sem contar a reclamação dos altos custos ali, mensal no local. A Thelma Brum também está na audiência. Ela fala, olha, está complicada, amiga, essa questão dos pernilongos, escorpiões e ratos, que você nem sabe de onde vem. Aí passa o pessoal da saúde, mas providência nenhuma é tomada. Difícil, né, ô, Thelma? Essa questão aí dos insetos, terrenos baldios também. Outro problema que a gente tem falado tanto, e como tem pernilonga em Três Lagoas, hein? Tem lugar que pernilonga só falta carregar, gente. Beto, eu vou te falar um negócio, mas tá feio, hein? Tem que andar com inseticido aí 24 horas, porque tá complicado o negócio. Quero agradecer a audiência também da Sayuri Baez. Obrigada, viu, Sayuri, pela audiência, viu? O Vanderlei Duarte também na sintonia. A Sônia Mariano desejando um dia abençoado pra todos nós. Quero agradecer aqui também a Lúcia Rosa está na audiência, a Vanessa Guiar também. Obrigada, viu, Vanessa, pela sintonia. Quem mais mandou recadinho pra gente aqui? Ah, Thelma Brum, ela tá agradecendo, inclusive, a gente, porque o pessoal tomou providências em relação aos materiais. Ela diz, olha, obrigado por sempre colocarem ao ar os problemas relatados por aqui. Graças a vocês, os materiais descartados irregularmente na rua da minha casa foram todos retirados. Muito obrigado, excelente trabalho de informação à população. Obrigada, viu, Thelma? Que bom que tomaram providências em relação a esses materiais aí no local. A Thelma falando ainda sobre a questão do golpe que nós falamos no início do jornal. Uma mulher perdeu dinheiro, ela depositou um valor achando que ia receber um valor maior. A Thelma diz, quando a esmola é demais, o santo desconfia. É verdade, né, Thelma? A Edilene Veríssimo também aqui na audiência. O José Andréa da Silva. O Daniel Antunes também, né? Ele diz, olha, o povo quer dinheiro fácil. A Regina Ferreira também está aqui comigo. A Rosana Magalhães. A Irani também. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. E daqui a pouquinho, então, a gente continua interagindo, lendo mais recadinhos de todos vocês que estão participando com a gente. Pode ficar à vontade, gente. Pode mandar seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. E tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163714. Agora sim, vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert, então, chega com informações pra gente sobre a situação dos casos de dengue aqui em Três Lagoas. Oi, Albert, é com você. Dessa vez, Beto, a gente não tá conseguindo aí o contato com o Albert, a gente não tá conseguindo ouvir. Assim que a gente restabelecer o contato com o Albert, a gente volta com ele, então. Agora são 7 horas e 15 minutos? 7 e 15? Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda, pé, quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, 13 Irmãs Salgados, 7 Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Agora são 7 horas e 17 minutos, 7 horas e 16 minutos, de volta com o RCN Notícias. Bom dia a todos que estão na sintonia, que estão interagindo com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando. Olha só, pessoal, nesta época do ano, nós temos falado bastante sobre a questão da dengue, né? Por conta do calor, do verão, aumenta-se os casos. Mas também o período do verão, aumenta-se outros problemas, outras doenças também aparecem nesta época do ano. Então, pessoal, um alerta, viu? Porque nós estamos no verão e nesta época do ano aumentam o risco de algumas doenças oculares, como a conjuntivite. Vamos acompanhar a reportagem que a Beatriz Benedetti preparou para a gente, falando sobre este assunto. Você já acordou com os olhos colados? Esse é um dos primeiros sinais da conjuntivite, seguido por dor nos olhos, vermelhidão e secreção. A doença, em geral, ataca os dois olhos. Pode durar de uma semana a 15 dias e não costuma deixar sequelas. Em Três Lagoas, 19 pessoas foram diagnosticadas com conjuntivite. O oftalmologista Pablo Sartori explica que, após o contágio, os cuidados são simples e dá dicas de como aliviar os incômodos causados pela doença. O principal, talvez, que vai mais ajudar nos sintomas é a compressa gelada ou limpeza com água mineral gelada. Muita gente fala de soro fisiológico, água boricada. Na verdade, uma água mineral resolve e é acessível, mais barato. E o principal é o gelado. Muita gente faz a compressa gelada ou coloca na água gelada, um paninho limpo e em contato com o olho para diminuir o quadro inflamatório, a dor e o desconforto. O calor não dá descanso em Três Lagoas. E os Três Lagoenses aproveitam dessa época para reunir os amigos, nas beiras dos rios ou até mesmo no balneário municipal. Mas devem ficar atentos, pois os casos de conjuntivite aumentam durante o verão. É duas grandes causas. Uma delas, no calor, o vírus, ele se propaga, se replica de forma mais fácil. E também porque as pessoas se encontram mais. O contágio pode ser por contato direto ou indireto, feito com uma pessoa contaminada. Por isso, a higiene é a principal forma de evitar a transmissão. Lavar as mãos com sabão ou álcool é essencial. E falando em álcool, nós já sabemos que ele ficou famoso durante a pandemia, sendo uma das principais formas de se prevenir contra a Covid-19. Mas no caso da conjuntivite, a pessoa contaminada também deve se isolar? O médico explica essa questão. A Covid é através da respiração. Então, através do ar, a outra pessoa pega. A conjuntivite é mais do contato mesmo. Então, ela não precisa se isolar. Eu digo dentro da casa dela. Mas tem que ter esse cuidado com a higiene e com o contato direto com as pessoas. Porém, estar com conjuntivite, um ambiente de trabalho cheio de gente é bom ele evitar. Porque aí, esse contato vai ficar quase difícil de não acontecer. Agora, dentro de casa, dá para frequentar o mesmo ambiente. É importante destacar que o principal tipo de conjuntivite é a viral. Ela é autolimitada. Dessa forma, não é necessário o tratamento com medicamento. Apenas com limpeza e compressa de água gelada. Mas, caso isso não seja suficiente, é importante buscar atendimento com um oftalmologista. Ou o clínico geral, que possa fazer o encaminhamento para um especialista. Em Três Lagoas, basta buscar uma unidade de saúde próxima à sua casa para receber o atendimento. Agora são 7 horas e 20 minutos. 7 e 20, né, gente? Está aí, então, conjuntivite aumentando nesta época do ano. Verão, tem esses probleminhas também, né? Outras doenças que surgem nesta época do ano. Então, é importante a população estar sempre atenta e alerta. 7 horas e 20 minutos. Beto Silva, tem um recadinho para a gente bacana agora, Beto? Pois é, Ana Cristina. Agora, justamente para você que quer economizar energia e atenção. Você já conhece a AVT Energy? A AVT Energy é importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem em todo o Brasil. Trabalhamos com Solis, com GCL e também com marcas que são líderes no mercado de energia solar. Solicite o equipamento de qualidade e a pronta entrega aqui em Três Lagoas e em toda a nossa região. Peça já ao seu integrador produtos AVT Energy. Acesse agora mesmo o site que é o www.avtenergy.com.br ou fale com um dos nossos vendedores. Anota aí o telefone para você entrar em contato também. É o 19-998-39-6554. Vou repetir. 19, código de área 998-39-6554. A matriz está na Avenida de Silo 2110, no Jardim São José, em Americana, São Paulo. Centro de distribuição está na Rua José, Scarance, 888, no Distrito Industrial. 2 aqui em Três Lagoas, é a VT Energy, para você economizar energia também, limpo e sustentável. Agora são 7 horas e 22 minutos, 7h22. Olha só, e aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente também está recebendo várias reclamações. A Margarete Lopes, ela está na sintonia, ela diz, Ana, essa Rua dos Maçons, atrás da exposição, do Parque de Exposições, há mais de 30 anos existe. Isso porque a Vila Alegre tem uma representante na Câmara, né? Sabemos como é difícil. Pede ir lá, inclusive ela está pedindo para a gente ir lá, onde ficam algumas carretas também, que estão acabando com a vila na saída para Campo Grande e para a Brasilândia. Verdade, viu, Margarete? Outra região também da cidade que está complicada, essa região na saída de Três Lagos para a Brasilândia. Ali é, acho que é Jardim das Violetas, não é Violetas? Tem outro nome, o Jardim ali, eu esqueci. Mas aquela vila ali também está feia a situação. E muitas carretas, viu, gente? Outra coisa que a Prefeitura também precisa analisar é essa questão dessas carretas no perímetro urbano. Mas tem muita carreta transitando no perímetro urbano, que é proibido em algumas regiões da cidade no perímetro urbano. E muitas estão estacionadas em algumas regiões da cidade também, fazendo um caos, deixando as ruas pior ainda do que estão. Essa é uma região, por exemplo, que a Margarete está falando. A gente anda o dia inteiro aí na cidade e a gente vê quantas carretas em alguns pontos da cidade, o que não deveria ser permitido. E o Departamento de Trânsito precisa ficar atento aí pra isso. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. Vamos tentar novamente agora um contato com a Albert? Oi, Albert. Vamos ver se a gente consegue agora, então, te escutar pra falar sobre a situação da dengue aqui em Três Lagoas. Bom dia. Oi, Ana, bom dia, viu? Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é. Vamos falar aqui que a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas divulgou ontem o boletim de monitoramento da dengue referente à segunda semana deste ano de 2023, Ana Cristina. E de acordo com esse boletim, nessa semana foram notificados 36 casos suspeitos aí de dengue, tá? Sendo que nenhum positivos e seis negativos. Só pra gente ter uma ideia, pra você que tá acompanhando aqui o nosso telejornal, só neste mês de janeiro foram 132 casos notificados de dengue aqui no nosso município em Três Lagoas. Desse total, 11 foram confirmados como positivos, 20 descartados e o restante aguardam resultado de exames. Portanto, vamos ter que tomar muito cuidado, viu? Ó, há duas semanas a gente vem enfrentando que alguns dias a gente vem tendo chuva, inclusive hoje choveu. E tudo, tudo mesmo. A gente tem que ficar, né, muito atento, né? Porque uma simples tampinha pode virar um problemão, viu? Criador aí do mosquito, então tomar muito cuidado. Hoje que choveu, dá uma olhadinha lá no seu quintal pra ver se você não tem alguma garrafa, algum recipiente aí, né, que pode acumular água e não trazer grandes transtornos pra você e pra toda a família. Todo cuidado é pouco, né, Ana Cristina? Com certeza, Albert Silva, olha aí, 132 casos notificados de dengue nesta primeira semana, né, de janeiro. Então, tem que ficar atento, tem que ficar alerta. Período de chuva, período de calor, gente, é o período propício pra proliferação do mosquito transmissor da dengue. Então, é importante que a população fique atenta aí a esses problemas, né, nesta época do ano. Choveu bastante ontem, nesta madrugada, já dá uma verificada aí no seu quintal, né, verifique se não tem água acumulada, olha os pratinhos, né, que ficam as plantas aí dos vasos, a vasilha, né, dos animais que coloca água, tudo isso são ambientes aí pra proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. 7 horas e 26 minutos agora, 7h26. Falando ainda sobre transtornos, gente, ocasionados pela chuva, a gente recebeu aqui no WhatsApp da Cultura e da TVC também algumas fotos da Sônia, a Sônia Mariano, lá do Jardim das Violetas, ela mandou pra gente várias fotos da situação da rua. Ela diz, bom dia, Ana Cristina, que Deus continue nos abençoando nesta quinta-feira. Olha só, a situação da rua, da Coab, aqui do Jardim das Violetas, né, ela mandou várias fotos pra gente aí mostrando a situação, a gente vai baixar aqui as fotos, viu, Sônia, pra mostrar complicada a situação, gente. Como que tem bairros com a situação complicada, com a situação difícil nesta época do ano, né, muitos transtornos, falta-se drenagem, falta-se pavimentação. E no caso lá do Jardim das Violetas, a rua principal, ela é pavimentada, né, ela é asfaltada. O problema é que na época de seca, tem um problema da areia que vai tudo pra via. E na época de chuva, é a questão da lama, né, e os moradores têm sofrido bastante aí com esta questão da falta de infraestrutura. Lembrando que a Prefeitura, ela iniciou aquela obra de macro-drenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos nesta região da cidade, na região ali do bairro Vila Aro, na região do Jardim das Violetas, esta obra foi iniciada, mas aí tem um problema, uma questão de uma área ali com o proprietário, a Prefeitura vai ter que desapropriar essa área, e a obra, ela deu uma paralisada. Mas essa obra vai resolver esses problemas dos grandes alagamentos. Vamos ver aí, Beto, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens aí do Jardim das Violetas, que a Sônia mandou pra gente, né, Sônia? É complicada a situação, olha a situação das ruas no bairro, como que pode isso, gente? Como que transita aí nesta região da cidade? É difícil para os moradores, né? Olha essa rua, como que passa aí a pé? Não tem condições de passar a pé, né? Nem dá pra passar, bicicleta, moto, então é feia a situação mesmo de alguns bairros da cidade, principalmente esses bairros mais afastados, bairros mais distantes, e por isso que se faz necessário o quanto antes essas obras de infraestrutura. 7h28 agora, vamos pra capital, pra Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Geliel Oliveira. O Geliel chega agora trazendo, então, informações pra gente aí direto da capital, direto da rádio CBN em Campo Grande. Bom dia, Geliel, e eu já começo perguntando pra você como que está o tempo aí em Campo Grande, a situação aqui em Três Lagos choveu bastante ontem, nesta madrugada, muitos transtornos, moradores reclamando de alagamento, ruas intransitáveis, e aí na capital, como que está a situação? Bom dia, Ana, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Bom, o tempo aqui na capital estava do mesmo jeito que em Três Lagos praticamente, viu? A madrugada e também a noite de ontem foram bem chuvosas aqui na capital e também deixou alguns pontos, assim como aí em Três Lagos, eu estava acompanhando, inclusive, as imagens, deixar alguns pontos aqui da capital intransitáveis, principalmente aquelas vias próximas aos córregos e que não tem o asfaltamento, né? Que acabaram ficando também intransitáveis aqui na capital. Pra hoje, a previsão continua sendo de chuvas, porém, o tempo amanheceu aberto. Isso quer dizer que essas chuvas aqui em Campo Grande devem chegar somente no período da tarde e também na noite. Durante a madrugada de amanhã também pode ser que ocorra essas chuvas aqui na capital, Ana. É complicado, tá difícil. A chuva a gente sabe que ela é importante, né, Jeliel? Mas tem essa questão dos transtornos pela falta de infraestrutura. Mas quais são as outras informações aí direto de Campo Grande, Jeliel? Campo Grande, Jeliel. Pois é, a informação dessa vez vai pra quem tem MEI, tá? O microempreendedor individual. A manutenção do salário mínimo em R$ 1.302,00 vai mudar a taxa de contribuição pra quem é MEI de R$ 66,00, né? Caso vigorasse o salário mínimo de R$ 1.320,00, ela passa agora pra R$ 65,10. Isso por conta do salário mínimo que não foi de R$ 1.320,00, R$ 1.302,00. O aumento é de 7% e segue esse reajuste do salário mínimo. O reajuste, no entanto, vale a pena, vale a pena para os boletos aí que são vencidos a partir do dia 20 de fevereiro. A cota desse mês que vence em 20 de janeiro continua a ser paga no valor antigo de R$ 60,60. Os profissionais autônomos com o salário e previdenciário simplificado e os microempreendedores individuais recolhem 5% do salário mínimo por mês para o Instituto Nacional de Seguro, o INSS. Os meios caminhoneiros contribuem com 12%, portanto, esse valor aí de R$ 145,00 para R$ 156,24, Ana. Tá certo, Geliel. Muito obrigada pela tua participação. Um ótimo dia pra você e pra toda a equipe da CBN em Campo Grande. 7 horas e 31 minutos agora, 7h31. Muito obrigada pra você que está na audiência, que está interagindo com a gente. Quero agradecer a audiência da Lúcia Rosa, a Eliane Maria de Paula, ela diz, bom dia, aqui no Paranapungá fizeram o asfalto, né? E eu fiz a calçada no maior sacrifício. Aí veio o pessoal da prefeitura e quebrou, e não voltaram para refazer o serviço. Ô, Eliane, difícil, hein? Entre em contato com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura pra passar esse problema aí, pra verificar o que eles podem fazer pra você não ficar no prejuízo. Quero agradecer também a Francinete Lima, que está em Cianorte, no Paraná, acompanhando o nosso jornal. A Regina Ramos também. A professora Gedalva Tenório, obrigada, viu, professora, pela audiência, pela sintonia. A Lívia Carolina, o Gilson Botaro, também está na audiência. O Floresvaldo Quirino, a Nelma Santos, a Glaucia Pereira também na audiência, participando, interagindo. A todos vocês, muito obrigada mesmo pela sintonia. A gente fala agora sobre a cascaleira aqui de Três Lagoas, viu, gente? Porque um projeto que está em estudo visa transformar a cascaleira em Três Lagoas em um parque ecológico. A ideia da Prefeitura é preservar a área e, ao mesmo tempo, potencializar o turismo no local. Localizada as margens do Rio Paraná em Três Lagoas, a cascaleira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica. Para explorar o local como ponto turístico e, ao mesmo tempo, preservar o espaço, as Secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura do município desenvolvem um projeto para transformar a área em um parque natural. A diretora do Meio Ambiente, Maísa Costa, fala da relevância desta área. Ana, a cascaleira, primeiro, é muito importante falar da relevância ambiental que ela tem para o nosso município, um dos nossos maiores patrimônios, porque ela é uma zona de amortecimento da unidade de conservação, que é o Parque das Capivaras. Tendo em vista algumas ocorrências de forma de uso inadequado, tanto pessoas que vão lá, às vezes, para passar seus finais de semana, em família, churrasco, mas acabam deixando seus resíduos, né? Então, fica a latinha, os restos de alimento, dentre outras coisas que a gente já achou lá. E também muito utilizado para desova de corpos, então, caça ilegal. Então, tendo em vista esses inúmeros de ocorrências inadequadas do uso da área, nós estamos, então, elaborando um projeto para contemplar, que a gente fala até o uso sustentável da área, né? Voltado tanto para a preservação do meio ambiente, quanto para o turismo ecológico. Então, nós gostaríamos muito de cercar a área, fazer uma guarita, ter um centro receptivo, tanto para a educação ambiental, quanto para pesquisas científicas. Lá tem uma gama, assim, diversificada de fauna e flora. Nós temos mais de 300 espécies de ave, mamíferos, né? Temos os nossos tatuos, capivara, paca, tamanduá, até a ocorrência que nós tivemos recentemente do Mar Madilha do Tamanduá. Então, o intuito é fazer o uso sustentável da área para que as pessoas possam tanto contemplar as paisagens, como curtir a parte do turismo ecológico, que lá tem as lagoas, as trilhas. Então, o nosso intuito é isso, a preservação da área com o uso adequado. O Ministério Público Estadual, inclusive, chegou a mover uma ação contra a Prefeitura para que o município tome providências e cuide desta área. A cascaleira hoje, ela não é regulamentada por nenhum instrumento legal, né? Então, nós, como administração pública, temos a discricionariedade e o dever, a obrigação de preservar, né? Já que é uma área voltada para a preservação ambiental e, como eu te disse, ela assiste, ela é muito importante para o ecossistema da Unidade de Conservação, o Parque das Capivaras. E sim, o Ministério Público sempre atuante, até para a gente isso é muito bom, esse apoio. Ele recomenda, mas junto com uma ação de obrigação de fazer, Prefeitura, você tem que cuidar. É uma área pública. Tem ali a borda do reservatório, que também tem as responsabilidades por parte da CTG, porque a área de domínio é a borda de reservatório lá do lago. Porém, nós queremos o quê? Que as pessoas, não que elas deixem de ir, ah, vai proibir o uso, jamais. Uma área daquela, de um valor tão grande ambiental, de contemplação de paisagem, não tem como proibir. Mas gostaríamos de pedir colaboração da população para o uso adequado, para que todos possam contemplar sempre, cada vez mais. Então, a nossa intenção é o cercamento, mas de maneira adequada para o uso. Como a diretora informou, infelizmente, muitas pessoas deixam lixo no local. Mesmo tendo uma placa advertindo sobre a proibição, é comum encontrar garrafas pets, garrafas e latas de cerveja, sacolas plásticas, entre outros tipos de lixo no local, por parte de quem frequenta a cascaleira. A gente teve uma época, nós colocamos container, até para uma das recomendações do MP, colocamos um container, para as pessoas que fazem as trilhas, ou vão nos churrascos, no final recolham seus resíduos, coloquem em sacolas, e deixam lá no container para a coleta pegar. Ficou lá um ano. Apenas uma vez, dentro de um ano, o caminhão da coleta recolheu um saquinho de lixo. Os demais, infelizmente, é coletado pelos praticantes de esporte, que com muita frequência eles fazem evento, com o nosso apoio. Nós também, o ano passado, fizemos a Semana do Lixo Zero, encerrando lá, recolhemos praticamente quase meia tonelada de resíduos, e a maioria é reciclável. Então, tem essas duas vertentes. Além de você estar, de maneira inadequada, contaminando, você está deixando de ajudar as famílias que dependem da coleta seletiva. Além da preservação, a diretora explica que a ideia do projeto também é tornar o espaço como um ponto turístico importante e um espaço para a contemplação. A gente quer fazer como se fosse um parque ecológico, a parte realmente de prática de esporte, de contemplação, que são os observatórios de altura, tem as passarelas, a gente regulamentar já as trilhas existentes, trazendo melhorias, com forma de fazer a sua caminhada, a sua corrida, um centro receptivo, com auditório, para estar recebendo as crianças, para falar sobre a preservação ambiental, explorar mais as atitudes de conscientização voltada para a educação ambiental, assim como a parte do turismo ecológico, da gente ver a parte de pesquisa científica, principalmente na área de biologia, geologia, que é muito rico lá, tanto a fauna fora e o próprio solo. Muitas pessoas já utilizam o espaço aqui, na cascaleira, para o banho, aos finais de semana e aos feriados. Mas a ideia desse projeto da Prefeitura é regulamentar essa área, inclusive com a abertura de uma prainha aqui no local. A diretora da Secretaria do Meio Ambiente ressalta a importância de um estudo aprofundado, principalmente em relação à questão de área para banho, já que muitas mortes por afogamento foram registradas nesta região. Vale, assim, a gente ressaltar que é muito importante em qualquer área ambiental são os estudos multidisciplinares. Porque, como você mesmo disse, eu vi a parte biológica da fauna, da flora, tem a parte geológica do solo, a declividade, as curvas de níveis, o levantamento topográfico, topográfico, altimétrico, assim como na água, a mesma coisa. Como você disse, já houve perdas de vida lá. Justamente, as pessoas... Ah, eu sei nadar. Só que você não sabe como está lá. A cascaleira, muita gente fala que o rio é traiçoeiro. E lá não é diferente. Tem essa parte de desnível do solo, que, às vezes, você está andando no raso e, de repente, tem um buraco. Então, você não sabe da sua condição física. Até a questão térmica do corpo, essa diferença de temperatura. Então, tudo tem que ser muito bem estudado. Então, primeiramente, a gente está iniciando nessa parte de edificação. Vamos fazer uma coisa escalonada, por etapa, para sempre levar em consideração os estudos técnicos da área. A gente quer coibir o máximo possível de algum dano que possa trazer tanto à sociedade quanto ao meio ambiente. Então, o intuito é ir aos poucos. É uma coisa que está nascendo agora. Então, a gente está trazendo maturidade para essas ideias, para a gente fazer uma coisa bem legal para a população de Três Lagos. A cascaleira é uma área que também dispõe de muitos animais silvestres. O local, infelizmente, tem sido alvo de caças. Nesta semana, um tamanduá bandeira morreu após sofrer ferimentos, depois de ter ficado presa em uma armadilha. Nós fazemos a nossa fiscalização de rojetina. Nós temos uma parceria muito grande com a Polícia Militar Ambiental. Se não me engano, eu não vou saber se foi no ano de 2021 ou final de 2020, nós pegamos, a PMA pegou em flagrante com uma arma de fogo, uma espingarda, já com o animal abatido. Então, sim, tem várias armadilhas. Até a gente pede, até cuidado para quem frequenta o local, porque tem tanto a parte da pesca quanto gente para caçar os animais de pequeno porche, que foi o que aconteceu, infelizmente, com o tamanduá, que ele não sobreviveu. Pois é, né, gente? Lamentável essa questão de caça aí na Cascaleira, né? É um ponto tão lindo da cidade. Infelizmente, tem muita gente que não preserva o local, joga muito lixo. E tomara que esse projeto da Prefeitura, esse parque ecológico, dê certo. Sete horas e quarenta minutos agora, sete e quarenta. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, que tem informações para a gente de golpe. Nós abrimos o jornal falando de uma mulher que perdeu dinheiro aí num falso PIX, depositou um valor, e aí acabou achando que ia receber um valor maior, acabou não recebendo. E tem mais golpe na praça, Israel Espíndola. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. A gente, né, como você mesmo disse no primeiro bloco, aí quando o Albert veio trazendo essa notícia aí dessa vítima de 21 anos que caiu no golpe, né, as pessoas acabam seduzidas pelo dinheiro fácil, né, de forma fácil de ganhar, e não se atentam que estão sendo enganadas, principalmente nas redes sociais onde os estelionatários agem de forma livremente. Dessa vez o caso aconteceu aqui em Três Lagoas e novamente uma outra mulher, só que essa de 22 anos, ela vê um anúncio de um empréstimo na rede social do Facebook com telefone, nome da empresa, e as pessoas não se atentam, né, que os estelionatários produzem esse marketing justamente para enganar as pessoas. Ela entrou em contato pelo telefone, inclusive 011, com o DDD, com essa pessoa, com o golpista, e o golpista falou, não, o dinheiro é fácil, você pode fazer o empréstimo, eu só preciso dos seus dados pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, que o dinheiro já é acreditado na sua conta imediatamente. A mulher não se atentou, informou para esse golpista, né, a golpista, inclusive, se passava por um nono, vale ressaltar isso, ela se passava por um nono, e aí ela passou todos os dados. Depois que ela passou esses dados para essa falsa loja de empréstimo, falsa financeira, né, a golpista entrou em contato novamente e disse, olha, fulano, é o seguinte, estou vendo aqui que o seu score, que é aquele sistema de pontuação do Serasa, está muito baixo, e para liberar o dinheiro, o valor do empréstimo, eu preciso que você faça uma transferência no valor de R$ 311,79, desculpa, R$ 311,48. Você fazendo essa transferência, eu consigo alterar aqui o score do Serasa, e o dinheiro vai ser liberado. A vítima, a mulher de 22 anos, sem pensar, fez a transferência via PIX para a golpista. Detalhe, a atendente usava o nome, e a transferência via PIX era para outra pessoa. Então, dados que as pessoas precisam se atentar quando é golpe, aí que ela percebeu que ela tinha sido vítima de mais um golpe de estelionato, aí via pelas redes sociais. Fica o nosso alerta para as pessoas, dinheiro fácil, não vem, não tem como, precisou de empréstimo, precisou fazer um empréstimo, tem que ir realmente numa agência financeira que faz esses empréstimos, não trate esses assuntos via celular, porque senão pode estar sendo vítima de estelionatário. Assim que ela fez a transferência no valor de R$ 311,48, a golpista retornou a ligação dizendo, olha, eu fiz aqui a transação aqui no Via Serasa com esse dinheiro, só que não deu certo, eu preciso de mais dinheiro, agora eu preciso que você faça uma transferência de R$ 789,99. foi aí que a vítima moradora aqui em Três Lagoas notou que já tinha caído no golpe e ela desligou o telefone, mas aí era tarde demais. O prejuízo foi no valor de R$ 311,00. Ana? Tá certo, Isael, obrigada pela tua participação, é lamentável, né, gente, é o que nós estamos falando aqui, as pessoas acreditam em cada coisa que eu vou te falar, viu? 7h44, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, nós estamos falando aí de problemas, né, relacionados à chuva, muitos moradores reclamando de transtorno, ruas esburacadas, e na Avenida Ranufo Marques Leal não é diferente a situação, né, Albert? Bom dia. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, olha só a situação pra quem precisa da ciclofaixa, né, da ciclovia aqui pra se locomover, olha só, a gente vê aqui muita água, né, muita lama, e aí o ciclista tem dificuldade, viu? O ciclista tem dificuldade. Olha, eu vou conversar com uma ciclista aqui, Ana, que passa por aqui todos os dias, né, e aí ela tava relatando aqui pra gente, pra nossa equipe, que ela tem dificuldade pra chegar aqui no trabalho dela, porque não é uma faixa adequada, né, por ser aí uma faixa de ciclismo, né? Bom dia, qual que é seu nome? Bom dia, meu nome é Ruth. Então, como eu tava falando aqui com o jornalista, eu passo aqui todos os dias de bicicleta, no dia que chove é um caos, como pode ver aqui, ó, cheio de água na ciclovia, por hora eu tenho que entrar na rodovia, passo em frente aos veículos, é muito dificultoso. Já tem um tempo que tá essa situação aqui, né? Já, há muito tempo, eu venho lá da Rosário Congro, vou até lá no final e é sempre assim, sempre, sempre. Eu gostaria que a prefeitura, que, sei lá, as autoridades competentes que fazem parte disso aqui, desse um jeito pra nós, porque é muito difícil. E você usa aqui todos os dias, passa aqui todos os dias? Todos os dias, eu vou e volto o trabalho por aqui. Todos os dias tem essa dificuldade. E quando chega a chuva, é essa dificuldade, né? Sempre, sempre, sempre. Sem chuva também tem os buracos, né? Nunca tá limpa também, é cheio de terra, é complicado. Obrigado, tá? Vou liberar ela, Ana, porque ela tá indo pro trabalho, gentilmente, né? Ela parou aqui pra conversar com a nossa equipe. Vai com Deus, viu? Bom dia, tá? Mas, ó, Ana, vou mostrar pra você aqui como é que... Essa aqui é uma das faixas, viu? Agora vou mostrar aqui pra você que tá acompanhando, né? Você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias, você que também tá nas redes sociais, você que nesse momento também tá acompanhando a gente, né? Pela Cultura FM. Olha só desse lado aqui, ó. Como é que tá a situação? Como é que tá a situação aqui, ó? Bem difícil, viu? E olha só como é que tá a lama aqui nessa rua. Então, é bem complicado essa região aqui da Vila Alegre, aqui entre as lagoas. O pessoal clama aí por melhorias, né? Clama aí por um asfalto, clama pra que amenize essa situação, porque o pessoal reclama muito, viu? Reclama demais aqui. Quando chofe, né, os moradores, o pessoal que trabalha aqui em torno aqui dessa região, reclama bastante, Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva. É o que nós estamos falando aqui. Tá complicada a situação, falta-se infraestrutura em muitos locais. Ontem eu passei aí, inclusive, na Ranufo Marques Leal. Não tem condições de andar de bicicleta aí. Não tem condições. É lama, é terra. E, na verdade, gente, aí é responsabilidade do DENIT, tá? O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. A responsabilidade pela manutenção da Ranufo Marques Leal, que é uma rodovia, é um trecho urbano da BR-262, é do DENIT. E aqui a gente chama atenção, então, do engenheiro Milton Rocha Marinho, que é o responsável pelo DENIT em Três Lagoas, para que providencie a limpeza da ciclofaixa, água acumulada. E tem um problema da falta de drenagem também, porque vem água de outras ruas, mas está complicada a situação. Os ciclistas sofrem muito para transitar aí pela Ranufo Marques Leal. E essas ruas paralelas aí também está difícil. E não tem asfalto, é lama para tudo quanto é lado, é uma região que ainda requer muitos investimentos. essa região do Jardim Alvorada, do Jardim Vila Alegre, está feia a coisa aí, viu? Não está fácil, não, essa região de Três Lagoas. Obrigada, viu, Albert? 7 horas e 48 minutos agora, 7h48, a gente fala de oportunidades, viu, gente? Porque o SENAC de Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. E esses cursos, gente, são de graça. O Israel Espíndola tem as informações para a gente. É início de ano e vamos falar aí de cursos de qualificação. Já falamos do SENAI, hoje nós iremos falar dos cursos promovidos pelo SENAC. Cinco cursos, inclusive, são gratuitos. E é sobre este assunto que eu converso com o gerente da unidade aqui de Três Lagoas, o Ivan Murge. Ivan, que cursos são esses? Israel, nós temos nosso programa SENAC de gratuidade, que visa trazer cursos gratuitos à população que tem dificuldade financeira. Hoje a gente tem cinco turmas que nós estamos oferecendo por esse programa chamado também apelidado de PSG. Nós temos dois cursos que as vagas são em total para PSG, que é o curso operador de computador e o curso de assistente administrativo. Eles iniciam agora a partir do dia 25, dentro da nossa unidade do SENAC. E temos mais três cursos que a gente tem dez vagas gratuitas também dentro desse programa, que é o curso de vendas de alta performance, multiplicador de higiene de alimentos e o assistente de pessoal. Então, as pessoas que têm interesse, elas podem acessar o nosso site, www.ms.senac.br e lá procurar pelos cursos gratuitos. Tem um edital que vai estar exposto com as regras, dizendo quem é que pode se cadastrar para poder participar desses cursos. E ele consegue fazer a sua inscrição pelo site. Ou vir até a unidade SENAC, em Três da Goz, na Avenida Antônio Trajano, 216 Centro, e junto ao nosso atendimento fazer a sua matrícula também nesses cursos. E mais uma novidade que a gente tem para início desse ano também, nós temos a promoção Carnaval de Ofertas do SENAC. Os outros cursos que são da área de TI, que é de Informática Básica e Excel, estão com 25% de desconto. E mais promoções devem vir nos próximos meses. Então, a gente está divulgando conforme for chegando a etapa de início desses cursos para a gente poder conseguir fechar essas turmas e operacionalizar esses cursos aqui dentro do SENAC. Agora, a gente fala de cursos, de oportunidades, mas as pessoas têm que entender que a demanda por este profissional, seja em qualquer área do comércio, de TI, é muito grande, né, Ivan? Com certeza. Cada vez mais, depois desse pós-pandemia que deu uma mexida geral na vida de todo mundo, cada vez mais necessita de profissionais especializados para poder estar atuando no comércio em geral. E a gente atende o comércio em geral. E aqui no SENAC, a gente trabalha com novas tecnologias, com inovação. Nossos docentes são altamente capacitados nesse sentido. Então, traz um pouco dessa perspectiva de mercado também. E dá um ótimo, voltado para as necessidades do mercado, trazendo o que realmente, hoje, o comércio precisa de mão de obra. que não é só a questão de conhecimento técnico, mas também de comportamento, de assiduidade, todas aquelas regras que a gente chama de competência que necessitam profissional do futuro de passagem, mas que é o do presente nosso agora. Agora, Ivan, tem uma preocupação muito grande também envolvendo os jovens, o menor aprendiz. O SENAC também está de olho nesse mercado. Com certeza. A partir do mês de maio, então, em meados de início de abril, a gente já vai estar todo o movimento para poder formar as turmas de aprendizagem profissional comercial. Esse é um curso que é oferecido para a população e para as empresas de forma gratuita, onde as empresas que são autuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, elas precisam contratar, por forma de lei federal, o jovem aprendiz. Então, ela contrata o jovem aprendiz, vem aqui e matricula o jovem aprendiz no SENAC e a gente tem um ano de curso para poder estar preparando esse jovem aprendiz. Então, ele fica dois dias da semana fazendo o curso no SENAC e três dias trabalhando. E o legal é que, além de trabalhar e estar desenvolvendo competências, ele também recebe por isso dentro da empresa. Tá certo, Ivan. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, as oportunidades de qualificação para os três lagoenses. A unidade do SENAC fica aqui na Avenida Antônio Trajano, no centro. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Sete horas e cinquenta e dois minutos agora, sete e cinquenta e dois. Gente, um garoto aqui de Três Lagoas, o João Gabriel, que venceu a Olimpíada de Redação realizada pela Diocese de Três Lagoas em parceria com as escolas estaduais, ele embarcou ontem para a Europa. A viagem foi o prêmio por ter vencido as Olimpíadas. Vamos acompanhar agora a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. Quem não quer conhecer a Europa, não é mesmo? Já pensou em ganhar uma viagem para Portugal, Alemanha e Itália? Pois é, esse sonho se tornou uma realidade para João Gabriel. Ele é estudante de Paranaíba, participou da primeira Olimpíada de Redação promovida pela Diocese de Três Lagoas e conquistou o primeiro lugar. Gabriel conta como está a expectativa para a viagem. Bastante ansioso, principalmente por ser a minha primeira viagem internacional e também a minha primeira vez viajando de avião. Então, realmente, muito ansioso, muito feliz e muito grato também e, consequentemente, muito realizado. A iniciativa é uma parceria entre a Diocese de Três Lagoas e as escolas públicas. A professora e coordenadora da Pastoral da Educação, Eunice Maria Camargo, explica qual o significado deste projeto e a importância da união com o setor da educação para que a ideia saísse do papel e se tornasse uma realidade. Olha, esse projeto, ele significou um pioneirismo, não só dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, mas no Brasil. porque não existe na história um projeto que englobou a temática, as discussões, o perfil e toda essa logística que aconteceu dentro dessa primeira Olimpíada Trezinha Aparecida Santos. Olha, o setor de educação, a coordenadoria regional de educação, na pessoa da professora Maria, da Marisete, Bazé, foi indispensável para que o projeto acontecesse. acontecesse. Foi a partir da coordenadoria da CRE12 e a CRE10 de Paranaíba que a gente conseguiu chegar até as escolas, nós conseguimos apoio dos professores, nós conseguimos fazer com que um número maior de estudantes que pegamos um período que estavam retornando do ensino à distância, retornando para o ensino presencial. Então, esse apoio que as coordenadorias daqui de Três Lagoas com a Marisete, Bazé, e lá em Paranaíba com a professora Cidinha, que elas deram para nós foi essencial para que o projeto acontecesse e chegasse ao fim como chegou. E não foi só ele que se beneficiou com a viagem. Sua mãe, Eliane Moreira, também irá acompanhá-lo nesta aventura. Ela conta como que descobriu que João tinha ganhado a viagem para a Europa. Então, eu estava saindo do meu serviço e ele ligou, sabe, foi uma emoção muito forte porque ele ligou e falou mãe, mãe, corre aqui para casa que aconteceu algo inédito na nossa vida, né? E foi, sim, uma emoção muito grande para nós, sabe, assim, ele chorou na hora, sabe, todo mundo se abraçou e graças a Deus está dando tudo certo e vai dar tudo certo. Tenho fé em Deus. O concurso durou sete meses e foram dez municípios concorrendo. Mais de 1.400 alunos se inscreveram e enviaram suas redações para a banca interna. E o tema central envolvia tecnologia e ética. A professora ainda ressalta que nessa viagem eles irão retomar o que o João estudou durante todo esse tempo de preparação. Não será apenas lazer, mas também uma forma de expandir o conhecimento fora do Brasil. É uma experiência nova e o legal dessa viagem é que ela não vai ser uma viagem só passeio, passeio, para nada, né? É uma viagem que ela vai contemplar uma complementação daquilo que o Gabriel, o João Gabriel, viu durante toda a preparação para que ele fizesse a redação. Então, o conteúdo visto durante esse período de preparação e redação que ele fez, a gente continua lá fora do Brasil, né? Além do João, outros dois estudantes foram premiados. O segundo lugar e o terceiro ganharam um curso de alemão por três anos. Agora são sete horas e cinquenta e seis minutos, sete e cinquenta e seis. A gente recebeu fotos também do Jardim Oiti, né, gente? O Ivan Salles do Jardim Oiti mandou para a gente fotos aí da situação das ruas no bairro, né, Ivan? Está complicada a situação. Olha só, lama para tudo quanto é lado, ruas sem asfalto, os moradores do Jardim Oiti também sofrendo aí nesta época do ano e o Ivan Salles mandou para a gente e disse que os moradores lá estão sofrendo com o abandono do bairro. Complicado, né, Ivan? O que nós estamos falando é que nesta época de chuva está difícil a situação, muitos moradores reclamando aí de ruas alagadas, poças de água. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Maria Rodrigues. Ela diz, Ana, bom dia, né, em relação ao terreno que ela está sempre reclamando ali nas imediações da segunda, da terceira lagoa. Ela diz que agora com esse período de chuva tem aumentado o surgimento de insetos, cobra no local também. Ela diz que o mato vai tomar conta da rua. difícil, né, Maria? Tantos dias a gente falando dessa questão desses terrenos aí também no entorno da segunda e da terceira lagoa. A prefeitura precisa tomar providências, precisa aumentar a fiscalização, notificar os proprietários que não mantêm os seus terrenos limpos. O Ricardo Luiz do bairro Quinta da Lagoa também mandou recadinho pra gente. Ele diz, bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes. Sabemos das necessidades de áreas de lazer em nossa cidade, mas precisamos voltar a atenção para o cuidado com pessoas com necessidades alimentar e com moradias. É o Ricardo Luiz, volto a falar da Guarda Municipal, moradias populares e mais acesso à saúde. O Poder Público tem trabalhado incansavelmente, mas o cuidado com as pessoas se faz necessário e lá pode esperar mais um pouco que é o caso da cascaleira que o Ricardo Luiz está falando. Obrigada, viu, Ricardo, pela tua participação. O Nelson também está na audiência, o Nelson e a Rose. Obrigada, viu, Nelson, Rose, pela sintonia. O Marcelo Neves também mandou recadinho pra gente, adora. Muito obrigada, gente, pela participação de todos vocês. Beto Silva, a gente fala agora da promoção que é o maior sucesso. A promoção só anda a pé quem quer. Pois é, Ana Cristina, amanhã, amanhã, a partir do meio-dia tem sorteio de mais R$ 500 em grana. É a promoção só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop que vão sortear seis bicicletas elétricas. Serão seis bikes elétricas e mais R$ 10 mil em dinheiro vivo, viu, em dinheiro de verdade. Pra concorrer é só você passar em uma das empresas participantes, preencher o seu cupom, depois é só ficar na torcida. Toda sexta-feira a partir das 11 da manhã por volta de meio-dia mais ou menos. No TVC agora tem o sorteio de R$ 500 em dinheiro. E na última sexta-feira de todo mês aí sim tem o sorteio da bicicleta elétrica que pode ser sua. Você não vai mais precisar pedalar nem gastar com combustível. Você vai poder andar numa bike elétrica novinha que o Grupo RCN mais a Gambarato Bike Shop vão te dar de presente, viu? Lembrando, é só passar em uma das empresas participantes da promoção, você passou, garantiu o seu cupom, pronto. Você está concorrendo a uma bicicleta elétrica toda a última sexta-feira de cada mês. Super fácil, né, Ana? Exatamente. E amanhã tem, viu, gente? Amanhã tem sorteio, tá bom? Oito horas em ponto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia, pelo teu carinho e respeito. A gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Uma excelente quinta-feira para você. Agradeço ao RCN Notícias